Estudantes contrários à reestruturação escolar definida pelo governo Alckmin bloquearam um dos cruzamentos paulistanos mais movimentados. Trânsito completamente interditado em pleno horário de pico às 9 da manhã, no cruzamento entre as avenidas Brigadeiro, Faria Lima e Rebouças, em Pinheiros, na Zona Oeste. Este vídeo, gravado pelos manifestantes, mostra o exato momento em que cadeiras escolares foram usadas para interditar as avenidas por volta das 7 e meia da manhã. Depois, o flagrante do tumulto entre os estudantes e a polícia. É possível ver quando os militares tiram as cadeiras das mãos dos alunos à força. Teve também discussão entre manifestantes e motoristas. Este homem foi para cima dos manifestantes com uma pedra na mão e ainda conseguiu agredir este aluno. Do nada, ele chegou dando uma bica na cadeira da menina, um chute super violento, que a menina caiu e quase bateu a cabeça na cadeira. No protesto, representantes de várias escolas estaduais da capital, a maioria do Colégio Fernão Dias Paz, que também fica na região de Pinheiros. É uma coisa que não vai parar por aqui, a luta não acaba. Sentadas nas carteiras, as mães de crianças e adolescentes que também ainda não sabem onde vão estudar em 2016, por causa da reorganização proposta pelo governo do Estado. Por isso que eu estou aqui, apoiando essa causa, porque eu estou perdida, não sei, não tenho nem ideia onde que eles vão estudar. Os estudantes decidiram, em assembleia realizada aqui mesmo, liberar as avenidas aqui da região e seguir em passeata até as escolas ocupadas. Segundo eles, amanhã haverá mais paralisação no trânsito de São Paulo. Amanhã a gente vai paralisar, e cada vez mais. Até ter um diálogo, até ter uma proposta que seja realmente razoável, entendeu, para a comunidade escolar. Tanto para eles, eles também têm as questões deles, então vamos dialogar, vamos chegar a um consenso. Tanto para eles, eles também têm as questões deles, então vamos chegar a um consenso.